Operação Natal da Polícia Militar. Quem tem os detalhes é Danilo Moreira. Oi Danilo, boa noite a você, bem-vindo. Oi Henrique, boa noite pra você também, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Cidade Alerta. Operação de Natal da Polícia Militar que já começou aqui no Distrito Federal. Isso porque Henrique, período de férias agora, você já sabe, né? Muitas pessoas costumam viajar, aí as casas ficam vazias, é um prato cheio para que os criminosos possam começar aí a efetuar os crimes, né? E também mais dinheiro circulando pelas ruas aqui do DF, aí tem o famoso crime de assalto aí a essas pessoas que estão passando pelas ruas aqui do Distrito Federal. E quem vai trazer mais informações pra gente, Henrique, é o Mikelo Bueno, ele é major da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Cidade Alerta, explicando pra gente na prática como é que vai funcionar essa operação. Boa noite pro senhor. Boa noite, boa noite Henrique, boa noite a todos. A gente tá colocando 400 policiais a mais nas ruas e em todo o sítio federal. E esses policiais vão ser utilizados nos pontos onde a gente tem maior criminalidade e também na área comercial e nos setores bancários, onde tem bancos, perto de bancos. Porque ocorre muito de ter maior circulação de pessoas, pessoas fazendo compras, maior circulação de dinheiro. E as pessoas ficam distraídas, acabam se extraindo porque estão de férias, período festivo. E aí acabam sendo vítima de um criminoso. E os criminosos aproveitam pra agir nessa época. Então o policial militar reforçou o policiamento pra trazer a sensação de segurança e segurança pra população nesse período de festas agora. Qual que é a orientação pra pessoa que vai sair e tá com décimo terceiro, quer fazer uma compra, às vezes é um produto mais caro, costuma sair com um grande volume de dinheiro. Isso não é muito recomendado, né? Se a pessoa fizer isso, quais são os cuidados que ela precisa ter? Olha, aconteceu até um crime esses dias agora na Zanorte, onde uma senhora sacou uma quantia de dinheiro no banco e ela foi seguida por criminosos, né? Que eles vão com a moto ou algum carro e roubam, saídinha de banco. Então, de preferência, não sacar dinheiro. Se for sacar, sacar pequenas quantidades. Utilizar mais o cartão de crédito, né? O cartão de débito ou até mesmo o Pix, porque o criminoso fica ali no banco, quase sempre tem um criminoso ali dentro e ele espera no momento certo quem tá sacando dinheiro pra depois roubar. É preciso ter esses cuidados mesmo. Henrique, o Major tá aqui comigo, ele está te ouvindo. Tem alguma pergunta aí pra ele? Tem sim, bacana, Major. Recebeu o senhor mais uma vez aqui no nosso Cidade Alerta. Ô, Miquelo, shopping, saída de shopping é sempre um perigo, especialmente em estacionamento. Qual é a melhor dica, hein, ô, Miquelo? O que acontece muito com as pessoas? Elas estacionam os carros, assim, em locais escuros, na saída do shopping. De preferência estacionar nos estacionamentos cobertos ali, os estacionamentos pagos do próprio shopping, que tem maior segurança. Mas do lado de fora, se ela estacionar, o que acontece muito, as pessoas fazem compras, vão lá e guardam, tá pesado, vai lá e guarda a compra dentro do veículo e volta pra fazer compra. Quando voltar no carro, o carro vai estar roubado e as mercadorias não vão estar lá. E outra, na hora de entrar no carro, verifique-se, não tem ninguém em atitude suspeita próximo do carro. Se tiver, aciona a polícia militar. Quase sempre, a gente colocou policiais militares em quase todos os shoppings, em quase todos os comércios. Pode acionar, que a gente vai abordar e verificar a situação. Piquelo, tem outro detalhe que eu não... Major, agora falando da questão da pessoa que viagem. Danilo, 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 desculpa só pra eu não perder o gancho aqui. Me desculpa, me desculpa, me desculpa mesmo, mas só pra eu não perder o gancho aqui com o Major. Major, tem um detalhe que eu não vou perder a oportunidade aqui na nossa cidade de comentar com o senhor, porque vocês batem sempre nisso e nós precisamos reforçar. Se por acaso acontecer um encontro com um bandido, com um criminoso, seja na saída do banco, como o senhor bem explicou, seja no estacionamento de um shopping, não reagir, não é? A adrenalina sobe, mas é importante não reagir, não é isso? Falou certo, não reagir, evitar a reação, na verdade. E também mostrar calma, tentar mostrar calma, que é um momento tenso, né? Mas tentar se acalmar ali de alguma forma. E todos os movimentos que você for fazer, falar pro criminoso. Deixar ele, não deixar ele desconfiado, não olhar direto no olho dele. Às vezes, por exemplo, está sendo assaltado, já aconteceu isso aqui em Brasília, o motorista parou o carro no poço, foi ser assaltado, ele foi simplesmente tirar o cinto, o criminoso pensou que ele ia tirar uma arma e efetou um disparo contra ele. Então, fala, ó, vou tirar o cinto, ó, a carteira tá aqui, vou te dar. Tenta visualizar as características físicas e o que ele tá vestindo, e é só na polícia militar. Os criminosos quase sempre são muito recidentes, a gente já sabe quem são e a gente consegue prender muito rapidamente. Pois não, Danilo? Major, a gente tava até falando da questão quando a pessoa viaja e a casa fica sozinha, né? Quais são os cuidados que o morador precisa ter? É bom ele ter ali um bom relacionamento com o vizinho, pra também monitorar a casa dele? Primeiro de tudo, quando você for viajar, não poste em redes sociais, as pessoas costumam falar que vão viajar, falar o período, tirar foto lá, a família inteira, e às vezes uma pessoa que ali mora próximo a você vai ser o criminoso que vai entrar na sua casa. Primeiro, você tem que deixar ciente alguém, pode ser um vizinho, de preferência deixa alguém na sua casa, se for uma casa, não for um apartamento, deixa alguém na sua casa cuidando da casa. Se não for possível, deixa alguém pelo menos indo lá de vez em quando, limpando ali, não deixando jornal acumulado, não deixar fezes de animais. Então, assim, não deixar a casa aparentando, tá sozinha. Então, é sempre bom a casa tá aparentando, não tem alguém. Outra coisa que as pessoas fazem muito é deixar a luz acesa. À noite, tudo bem, não perder, mas não a noite inteira, ninguém tem dinheiro pra pagar a conta de luz do jeito que tá, né? Então, assim, o criminoso logo desconfia e vai ver que aquela casa tá vazia. Ok, Major, obrigado, viu, pelos esclarecimentos aqui no Cidade Alerta. Ótimas dicas aí, então, pro pessoal. Henrique, com você. Sem dúvida, valeu, Danilo. Um abraço, Miquelo. Obrigado pelo carinho e atenção com o nosso Cidade.